Quanta informação e dicas importantes de como você que está nos assistindo pode, no Brasil, buscar investimento para tirar a sua ideia do papel. E para você se inspirar, eu convido agora Fabrício Brasil, líder de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com 17 anos de experiência na área de Meditec. Experiência com documentação, desenvolvimento, gerenciamento e protótipo de produtos, bem como pesquisa pré-clínica e clínica, concepção, execução e gestão de diversos projetos. Para dividir com a gente seu conhecimento, falando sobre ciber-humanos, a realidade emparelhando a ficção científica. Olá, meu nome é Fabrício Brasil e vou apresentar para vocês uma palestra bem legal chamada Ciber-Humanos, a realidade emparelhando a ficção científica. Um pouquinho sobre mim, eu sou engenheiro eletricista, fiz mestrado em engenharia mecânica e doutorado em neurociência no Instituto Max Planck, na Alemanha. E desde que eu terminei, em 2013, comecei a trabalhar como pesquisador em neuroengenharia. E esse nome já chama muita atenção e as pessoas sempre perguntam o que faz um neuroengenheiro. Essa parte de ciber-humanos também vem com muita frequência de dúvida. E então eu vou mostrar um pouquinho nessa apresentação o que é realidade para a gente, o que é ficção científica. Em alguns momentos até a gente está acostumado a ver que a ficção está bem à frente da realidade, mas eu vou mostrar um caso interessante onde a realidade veio antes da ficção científica. E no final, a gente vai trazer um fechamento para mostrar o quanto que nós avançamos e o quanto que é de prática, como é que a gente leva esse conhecimento que a gente tem para a realidade das pessoas. Então assim, todo mundo escuta falar sobre ciber-humanos. A primeira coisa que vem na mente da grande maioria das pessoas é de robôs, é de uma pessoa sendo fundida com um robô, onde ela vai ganhar superpoderes, ela vai ficar mais forte, mais inteligente, indestrutível, sempre com relação a essa ideia de ficção científica. E por último até, tendo a pensar que o ser humano vai viver em simbiose, em ajuda com robôs para fazer muitas tarefas, ou se tornar um ciber-humano, ou usar o robô sempre do seu lado para executar tarefas do dia a dia. Isso é verdade, tem muita coisa que é verdade disso daí, mas eu gosto mais de pensar que nós somos ciber, nós temos essa interação, a definição de ciber, de ciber-humanos, é de como nós interagimos com a tecnologia. Desde o ser humano ou o animal, como que ele interage com a máquina, como que a máquina interage conosco, e como que a gente se ajuda. Isso é um ciclo fechado, né? Para imaginar o que é um ciclo fechado, imagina assim, você está em um ambiente, você vai lá, você aperta o interruptor da parede, você liga uma luz, a luz clareia o ambiente, você tem um feedback disso, isso gera um feedback fechado, um ciclo fechado. Então, essa parte de ciber-humano tem essa ideia desse ciclo fechado de realimentação, onde você interage com a máquina, a máquina te ajuda a fazer alguma coisa, você aprende disso, e você começa a ficar nesse loop. Então, nós estamos vivendo com isso daí diariamente, né? Assim, celular praticamente virou parte do ser humano já hoje em dia. Então, nós somos muito ciber, mas eu gosto de pensar muito também que nós somos humanos, né? Então, essa apresentação, ela não vai focar tanto nessa parte de ficção científica, mas mais na parte de como que nós podemos trazer esse conhecimento que nós temos, essa tecnologia, para aplicações práticas do dia a dia. Eu começo, então, com um paralelo, trazendo uma apresentação do Luke Skywalker, do Guerra nas Estrelas, filme já bem antigo, e a cena hoje, ela pode soar feia, sim, mas ela foi muito marcante na época. Então, tem o braço amputado, coloca ali uma prótese, que é totalmente sensitiva, você vê os braços mexendo, os fios mexendo, né? Perfeito! Isso era ficção científica total, há 20, 30 anos atrás. Aí, o que a gente faz hoje em dia? Aqui é um caso de uma pulseira, chamada Maio, ela é bem famosa, do John Hopkins, que desenvolveu esse vídeo aqui. Então, o paciente que tem amputação, ele utiliza um ou dois braceletes em torno do bíceps dele, e, de acordo com o movimento que ele faz com esses músculos, ele consegue executar várias tarefas com essa prótese para o braço dele. Essas pulseiras, elas captam a atividade muscular, né? Mioelétrica do paciente, de forma não invasiva, a pulseira. Então, assim, isso é realidade. Agora, uma outra coisa legal para falar de ficção, de realidade, mostra aqui a interface cerebro-márquina e a doença de Parkinson. Eu acho que a maioria de todos nós conhecemos, o Parkinson é causado nesse tremor, principalmente ele é caracterizado fisicamente, então você vê, assim, uma pessoa de Parkinson, ela tem um tremor. O outro problema é a braticinesia, que é a dificuldade de iniciar o movimento. Qual que é a solução que tem para Parkinson hoje? Você pode dar um medicamento chamado Levodopa, o paciente toma e melhora muito por dois anos. Depois de dois anos, começa a ter o tremor novamente. Então, o médico tem que saber muito em que momento você começa a dar o medicamento, porque ele começa a tremer, vai tremendo bastante, até ficar insuportável o tremor. Toma o medicamento, cai, esse tremor, ele tem um controle muito bom por dois anos e começa a subir de novo. Então, a partir daí, a solução que existe hoje é a estimulação cerebral profunda, onde você coloca um eletrodo na cabeça, profundamente, lá no tálamo, para fazer estimulação elétrica. nós começamos um estudo com animais, nós pesquisadores, esse aqui foi um ex-colaborador nosso, Romulo Fontes, Romulo, desculpa, e a ideia, ao invés de estimular a cabeça profunda, ele pensou assim, será que dá para estimular a medula de forma menos invasiva? Então, criou-se um eletrodo que coloca em cima da medula do animal e faz uma estimulação elétrica. Então, aqui mostra bem, do lado esquerdo tem um gráfico complicado, do lado direito tem uma figura, vou apertar um play aqui, vocês vão ver que está em cima do vídeo escrito estimulação desligada, quando eu clicar o tempo embaixo, quando ele der ali 50 segundos, o rato vai começar a se mover, é nesse momento que a estimulação elétrica ela é ligada, ligou a estimulação. Então, esse rato ele tem uma simulação de Parkinson nele, um modelo de Parkinson. Eu lembro no gráfico da esquerda, o que dá para ver é o seguinte, esse pontinho amarelo que está na parte superior do gráfico de locomoção, fala assim, nesse momento a estimulação foi ligada. Então, perceba que assim que a estimulação é ligada, enquanto ela está ligada, o animal se locomove muito mais rapidamente, muito mais do que nos outros períodos. E assim, os gráficos de baixo tem um monte de cores aí, dá para a gente ver o seguinte, enquanto a estimulação está ligada, a atividade cerebral muda. Forma simples de entender, você tem mais sincronização em algumas áreas, desincronização em outras áreas, mas é claro que dá para ver que muda. E assim que a estimulação ela é desligada, o animal volta àquela dificuldade de novo de se locomover. Isso foi feito primeiro com ratos, depois foi feito com saguís. O primeiro estudo com saguís, que é um primata não humano, aquele macaquinho de tufo branco na orelha, foi feito aqui em Macaíba, onde eu trabalho por um colega nosso de pós-doutorado, de doutorado, desculpa, Maxo Santana. E aqui dá para ver a mesma coisa na imagem da esquerda. Você vê que o animal está encolhido, assim que eu ligo a estimulação, o animal passa a ter controle de novo do movimento e ele faz uma tarefa que é colocar o braço para fora dessa caixa para pegar os marshmallows. Então aqui está o vídeo na direita, o vídeo mostrando como é que funciona. Então, o animal, quando tem um Parkinson, ele tem essa brátis energia que é dificuldade de iniciar o movimento. Assim que eu ligo a estimulação, vocês vão ver lá em cima, que vai ligar, o animal passa a ter controle do corpo inteiro e nessa caixa que ele está experimental tem três orifícios e na frente de cada um deles, um orifício na verdade em quatro níveis, tem três marshmallows. Então ele coloca o braço para fora para pegar o marshmallow que é algo que ele adora. Ele faz primeiro com o braço saudável e depois ele faz com o braço que nós induzimos o Parkinsonismo nele. Então dá para ver que ele faz isso muito bem, uma atividade motora muito grande. Então evoluiu da estimulação de ratos para primatas não humanos e depois, pouco tempo depois, dois anos depois, foi feito aqui no Brasil um outro estudo com os seres humanos. Isso mostra, por exemplo, os pacientes em dois momentos. Com a estimulação cerebral profunda ligada, que é o DBS. Em ambos, ele está com, na esquerda, ele está com a estimulação da medula desligada e na direita a estimulação da medula ligada. E ambos, ele está sem medicamento. Então assim, tem o DBS funcionando, dá para ver que o DBS ajuda, mas ainda é um movimento lento. Já quando a estimulação medular é ligada junto com o DBS, com a estimulação cerebral profunda, o paciente tem uma agilidade muito maior. Muito, ele faz atividade muito mais rápida, esse movimento de levantar, caminhar até a marca e voltar. Então a gente espera que essa tecnologia, ela consiga chegar nos pacientes de forma muito mais rápida como uma intervenção de tratamento já, não somente como um estudo científico. Agora um outro estudo que é muito legal de ICM, que é um dos clássicos. Vocês vão ver um animal, um macaco, Rhesus, na esquerda, onde ele tem um joystick segurando com a mão. E a tarefa dele aparece com uma bolinha, que é a bolinha que ele controla, e uma bola grande na tela. E a tarefa dele é, assim que aparece a bola grande, você vai em direção a ela, você toca nessa bola grande, acertou, ganha a recompensa que é suco de laranja que eles adoram. Então dá pra ver, agora apertando play, como que isso funciona. Um outro estudo muito famoso que envolve a interface cérebro-máquina é esse do macaco, Rhesus, que ele tem uma tarefa que é bem simples. Ele está com um joystick do lado esquerdo, ele segura o joystick e ele controla uma bolinha que está no computador. Essa bolinha tem que ir em direção a uma bola grande que vai aparecer, então ele vai em direção a uma bola grande e quando ele acerta a bola grande ele ganha uma recompensa, que é suco de laranja que é algo que eles adoram. Então dá pra ver que ele faz muito rapidamente, apertei o vídeo que eles rolarem pra vocês verem, colocar de novo o vídeo, então dá pra ver que ele vai na hora em direção essa bola grande pra ganhar recompensa. O que fizeram com esse animal? Eles viram, colocaram um implante cerebral invasivo e viram que sempre que o animal executava um movimento pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, você conseguia identificar o padrão cerebral equivalente àquele movimento que ele fazia físico. Então começaram a ver assim, olha, o que que acontece, será, se eu desligar o cabo, por exemplo. O que que eles fizeram? Eles cortaram o cabo de comunicação entre o joystick e o videogame. E o animal continuou fazendo a tarefa de forma perfeita. Depois de um tempo, eles tiraram o joystick, que é o da direita. Eles tiraram o joystick e o animal ficou em desespero. Falou, caramba, eu quero controlar a bolinha, eu quero ganhar meu suco de laranja. e ele viu que ele começou a controlar a bolinha sem utilizar o joystick. Falou, nossa, que legal. Aí o que que eles fizeram? Colocaram de novo o joystick lá pra ele. Vou colocar pra vocês o vídeo pra vocês verem como é que funciona. Então aqui o animal controlando o joystick, né, e um braço robótico que tá numa outra sala sem ele saber. E ele controla isso com perfeição. Vou colocar de novo o vídeo. E... quando colocaram o joystick de volta pra ele, ele simplesmente ignorou o joystick. Falou assim, pra que que eu vou usar a minha mão se eu consigo controlar com a minha mente? Então foi uma experiência de interface cerebro-máquina muito famosa, né? Então, nós evoluímos aí desse experimento com animais para com macaco. Escutem, né? Silêncio que fala. Tem um implante cerebral. Fala assim, agora, dispare. Vocês vão ver na esquerda que tem muito mais disparo neuronal. Sempre que ele fala fire. E você também vê na direita que tem muito mais gráficos de spikes, que são esses disparos neuronais. Nossa, legal. Faz isso, mas dá pra fazer muita mais coisa, né? Então aqui mostra, por exemplo, ele controlando um braço robótico em duas dimensões nesse primeiro momento. Hoje já controla em três dimensões um braço robótico só com implante cerebral. Isso é um paciente que tem... Normalmente eles têm esclerose atramiotrófica ou paralisia. Vou passar aqui o vídeo. Ou paralisia. Então eles conseguem controlar, fazer esse implante para ter uma autonomia de tarefas no dia a dia. Agora eu vou mostrar um vídeo. Esse vídeo que é o vídeo que eu acho mais legal. Porque esse é o momento onde a ficção está atrasada. a ficção ela veio depois de um feito que nós fizemos. Então esse vídeo é um vídeo do Black Mirror. O episódio se chama Black Museum. É de 2017 o vídeo. Ele é um pouquinho longo, dure em torno de três minutos, mas ele é super importante. Vou acabar pra vocês verem aqui. Então assim, o legal desse vídeo é que ele mostra que você tenta fazer uma comunicação entre o cérebro de um rato com o cérebro de outro rato. E... 2017, pra gente frisar de novo. E aqui o que nós fazemos em 2013. Você tem na parte de cima do vídeo é um rato que está em dois compartimentos. Quando abre a portinha do vídeo de cima ele tem que ir até o outro vídeo colocar o outro espaço colocar o nariz em um buraquinho que chama o nose poke. E... antes do buraquinho ele vai ter essas portas móveis que vão estimular as vibriças mais proximais ou mais distais do rato. e a tarefa é se ele estimula as vibriças proximais ele pega o recompensa do lado esquerdo. Se as vibriças são distais ele pega a recompensa do lado direito. Dá pra você ver no vídeo que ele faz isso com muita perfeição. Então o que acontece é que é uma caixa totalmente escura essa luz é uma luz infravermelha que só a gente está vendo com a câmera. Mas o ratinho faz isso com uma perfeição muito boa. Então qual que foi a tarefa desse vídeo aqui desse experimento? Tinha um animal no Brasil que passava por essas portinhas colocava o nariz até o nose poke nós pegávamos o dado cerebral tinha um implante cerebral nesse animal decodificávamos esse dado mandávamos pela internet para os Estados Unidos e lá tinha um outro rato que não tinha portinha para ele estimular as vibriças mas nós estimulávamos a vibriça na mesma área e no mesmo padrão semelhante assim do rato no Brasil. O que aconteceu? Dá para a gente ver aqui agora no próximo slide que o rato do Brasil ele fazia com praticamente 100% de acurácia e o rato que estava nos Estados Unidos fazia ele em torno de 64% 65% que é muito acima do nível do acaso e foi a primeira vez que nós podemos mostrar que houve uma comunicação entre dois cérebros o cérebro animal do Brasil recebeu estímulo mandava para o rato dos Estados Unidos que realizava movimentos que sabia identificar se a vibriça era aproximar o odistal para pegar a recompensa no lugar correto e para melhorar ainda mais isso se o rato dos Estados Unidos acertasse a tarefa o rato do Brasil ganhava mais recompensa ele fazia com mais esforço de alguma maneira para ganhar mais recompensa então eles começavam a aprender entre eles mesmos agora um vídeo de 2018 é de um filme que eu nunca assisti chama Upgrade e ele mostra uma cena muito legal onde o ator leva um tiro na medula e fica tetraplégico o que eles fazem nesse vídeo ele faz uma incisão no pescoço coloca um chip e esse chip restaura todos os movimentos do paciente nós não chegamos a fazer isso mas estamos evoluindo num passo muito legal e vou mostrar agora o projeto Andar de Novo esse projeto da Copa do Mundo todo mundo acho que deve lembrar Copa de 2014 onde um paraplégico tinha que dar o chute de abertura inicial da Copa do Mundo e aqui mostra o Juliano na hora que ele chuta a bola ele era capaz com os dados de EEG dados de heterencefalografia um dado cerebral não invasivo ele era capaz de caminhar parar e chutar a bola então ele fez isso foi muito legal mas o mais legal foi o que se incrível depois com essa publicação científica que aparece aqui do lado que mostrou que os pacientes todos os pacientes da Copa do Mundo eles tiveram melhoras físicas motoras biológicas que a gente não esperava então aqui tem 3 vídeos percebam que os pacientes eles tem desde 6 anos de lesão até 14 anos de lesão 14 anos sem conseguir fazer nenhum movimento dá um play vocês vão ver aqui 6, 12, 14 anos os pacientes passaram a ter uma melhora motora uma melhora gastrointestinal conseguiram controlar a hora de ir ao banheiro que é uma coisa que eles se incomodam bastante de não precisar usar fraldas mais por exemplo alguns passaram a pereção pacientes mulheres engravidaram atividade muscular muito acima do esperado e assim atividade sensitiva abaixo da lesão então foram achados fantásticos que começaram a despertar o interesse de outros países outros grupos de pesquisa no mundo inteiro que também estão trabalhando agora com lesão medular com outras formas já com implante cerebral implante na medula estimulação na medula invasiva ou não invasiva onde os pacientes estão tendo melhoras motoras legal mostrei um monte de tecnologia agora como é que a gente vê isso na prática assim né o que que isso que a gente pode fazer e as desordens neuronais elas nas próximas décadas elas devem ser a principal causa de morte no mundo nos últimos cinco anos de vida o gasto em saúde de pessoas com desordens neurais é 57% superior aos gastos associados a outras doenças incluindo câncer e doenças do coração e por último metade do crescimento econômico dos Estados Unidos no último século pode ser atribuído a minorias na saúde então assim são três informações bem fortes bem impactantes pra gente pensar no futuro o que que a gente pode fazer sabendo dessas informações então uma outra informação Alzheimer o gasto em bilhão né bilhões de dólares nos Estados Unidos em 2016 tá ali abaixo de 200 mil tem em torno de 150 mil ele vai ali pra 1.2 né trilhão de dólares então percebam que o gasto vai ser uma subida exponencial nos próximos anos com relação a desordens neurais observem que em 2014 o gasto de saúde nos Estados Unidos foi de 3 trilhões de dólares em torno de 10 mil por pessoa isso cresce em torno de 6% ao ano então aqui os gastos dos países né China Estados Unidos Índia do Brasil vai mais do que dobrar nos próximos anos e as doenças esclerose lesão na medula esclerose lateral Parkinson depressão então assim os gastos são gigantes realidade brasileira nós sabemos que né a expectativa de vida está aumentando nós éramos uma pirâmide linda e maravilhosa em 2040 já não será mais uma vai ser quase ali vai mudar a forma geométrica né um trapézio um hexágono ali em 2060 vai ter muito mais pessoas mais velhas do que mais novas então gente estamos ficando mais velhos ficar mais velho implica que tem mais problemas de desordens neuronais e aqui as soluções farmacológicas o gasto delas tem aumentado exponencialmente nos últimos anos e a taxa de novas drogas aprovadas tem ficado praticamente constante então temos gasto muito mais dinheiro sendo que a taxa de aprovação permanece quase igual outro ponto importante o gasto em drogas para desenvolvimento de doenças do sistema nervoso central por exemplo ali dor depressão esclerose atragmiotrófica Parkinson esquizofrenia AVR aumentando muito nos últimos anos e agora por último dois dados importantes observe assim aqui o gasto em milhões das doenças do sistema nervoso central eles são muito maiores do que para outras doenças para fabricar medicamentos embora eles tenham gastos maiores a taxa de sucesso é a menor de todas então se gasta muito dinheiro mas se tem pouco sucesso mesmo assim então nós estamos criando um problema gigante no longo prazo com doenças causadas pelo envelhecimento da população obviamente todo mundo sabe disso Nature tem publicado um monte de trabalhos os grandes players do mercado estão atentos a isso e assim por exemplo os últimos 10 anos foram gastos muitos foi investido na verdade muito dinheiro tanto na Europa quanto nos Estados Unidos tem as duas iniciativas Brain e Human Brain Projects muito dinheiro porque o pessoal está ciente que é preciso investir nesse ponto para que nós tenhamos sucesso no futuro isso foi provado o Genoma há anos atrás que foi investido 3.8 bilhões de reais e isso resultou em torno de 11 aliás quase 800 bilhões em 8 anos o que dá um retorno para a gente de 141 dólares para cada dólar investido então legal sabemos que tecnologia está avançando população está ficando mais velha as doenças neurológicas vão vir com tudo e sabemos que investir em ciência dá retorno então o que a gente pode fazer com isso tudo junto o que nós temos feito aqui vamos usar o nosso conhecimento nossa ciência para ver onde nós conseguimos ajudar a população então aqui vou mostrar quatro projetos recentes dos meus alunos esse aqui é o iAssist imagina vocês um paciente que sofreu tetraplegia por exemplo ou está acamado por queimadura ou por múltiplas lesões no corpo engessado ele está acamado ele não tem controle motor pensamos assim olha o que tem hoje em dia eye tracker luz infravermelha uma câmera super especial que consegue olhar dizer para a gente onde nós estamos olhando por exemplo no computador igual mostra nessa imagem esquerda nossa ideia é utilizar câmeras comuns webcam mais baratas que existem para identificar o rosto os olhos e para onde nós estamos olhando para que com isso a gente possa fazer automação de várias tarefas desde coisas físicas como acender a luz ligar a televisão ligar um ventilador abrir a janela trocar o canal há automações como por exemplo chamar enfermeiro chamar o médico escrever um e-mail navegar na internet que possa dar autonomia para o paciente esse projetinho custou 335 reais mais para o hardware para o hardware final que nesse momento ele conseguia controlar apenas 3 partes da tela hoje em dia dá para fazer já em 24 quadrantes então tem uma automação muito legal só que isso não virou uma startup virou simplesmente um trabalho de mestrado um outro com potencial gigantesco é aqui o triple E que ele vem das abreviações de eletroencefalografia que é a atividade cerebral nossa eletrocardiografia que é a atividade muscular e eletromiografia que é a atividade muscular cerebral cardíaca muscular o que que tinha o problema pacientes que moravam longe dos centros urbanos eles muitas vezes desistiam do tratamento ou não conseguiam fazer uma aquisição de dados que era importante naquele momento porque não tinha médico não tinha aparelho imagina que você mora no Amazonas tem que deslocar 3 dias para ir na grande cidade grande e às vezes 4 dias no rio voltando contra a correnteza para ter um exame então a ideia que era construir algo simples e barato que transmitisse pela internet em tempo real e armazenasse na nuvem para um diagnóstico posterior se necessário então está aqui o equipamento que nós construímos caixinha pequenininha com impressão 3D equipamento simples custou 105 reais produzir esse material e dá para você ver o paciente usando isso e transmitindo o dado em tempo real para um médico que pode estar no centro urbano para fazer o laudo na mesma hora ou um laudo posterior já que foi gravado na internet outros dois projetos para finalizar eles mostram assim o SOFIA que ele lembra da minha ideia do meu doutorado que a gente fazia reabilitação de pacientes com AVE o acidente no meio do caminho ela encontra uma esfera que é esse coágulo de sangue ou hemorrágico ou isquêmico e a informação não desce ela para ali e bate não segue até chegar no braço do paciente mas o paciente gera o sinal então a gente lê o sinal cerebral com EEG faz um bypass manda esse sinal para o computador o computador decodifica manda para uma órtese anexar o braço do paciente que abre e fecha a mão do paciente esse trabalho se mostrou eficaz para pacientes de reabilitação de AVC só que era um equipamento muito grande muito pesado dentro de um laboratório acesso restritíssimo meia hora por dia uma hora por dia no máximo durante um mês depois ia para casa então a ideia aqui era utilizar soft robotics dutos que são inflados com ar para abrir a mão do paciente foi feito em colaboração com o pessoal de Edimburgo publicamos alguns trabalhos funcionou só que tem pouca força então fizemos o Hero que é um ex-esqueleto vestível onde a atuação se dá por cabos de freio de bicicleta que é cabos bolden e os motores estão longe do braço no caso que está na perna mas a versão nova está no ombro para que não faça peso na mão do paciente ele pode utilizar tanto para reabilitação quanto para utilizar no dia a dia então isso foi o Hero e a mesma coisa agora para paciente de AVE de novo porque para mim preferiu que tem paciente que não consegue levantar a ponta do pé para caminhar então a ideia aqui é utilizar um sensor que assim que eu tiro meu calcanhar do chão ele levanta a ponta do meu pé de formativa e o paciente consegue caminhar nós pegamos foi publicado agora mês passado esse paper e unimos os dois projetos e criamos a Brain Access que é uma startup nós submetemos a proposta para o Global Graduate Show essa proposta ficou entre 150 projetos com maior impacto social no mundo que concorreu ali com 2.600 propostas de 70 países que foram bem felizes e agora recentemente nós fomos aprovados o Startup Nordeste que é a parceria com o Sebrae para financiamento e estamos na última fase do projeto Centelha também do Sebrae para ter mais financiamento para produzir e comercializar e ajudar quem precisa e com o mesmo princípio nós tivemos um outro estudo de caso de pacientes com agora com um acidente com desculpa com transtorno de espectro do autismo que é o famoso T ou autismo e nós lemos a atividade cerebral das crianças e vimos que elas tinham padrões cerebrais diferentes fizemos um outro estudo e vimos que estimular de forma não invasiva a criança com TEA reduz a hiperatividade e movimentos repetitivos o que nós fizemos? unimos também os dois projetos e criamos a Stimuli uma startup que basicamente ela vai ler a atividade cerebral da criança calcular a quantidade de energia necessária para reduzir a hiperatividade para que o padrão cerebral esteja semelhante a uma criança normal então essa startup ela ficou entre as finalistas ela foi uma das vencedoras do Global Red Show ficamos entre os 11 vencedores que também é a mesma ideia e também foi aprovada para financiamento do Startup Nordeste também na última fase do Centelha esperamos nós estamos fazendo um estudo agora com 150 crianças para publicar esse trabalho e começar a aplicação prática tem o TEA tem de 1 a 2% da população mundial muita gente que não tem estratégia para melhorar a vida do seu filho do seu familiar finalizar aqui onde eu moro moro em Natal tem um lugar lindo e maravilhoso tem em Dunas a maior cajueira do mundo nosso instituto fica em Macaíba que é do lado de Natal todo mundo está ali convidado a vir nos conhecer pessoalmente tem uma estrutura de laboratório fantástica nós temos um mestrado em neuroengenharia estamos agora aplicando para um doutorado temos alunos de pós-doc é muito legal e para finalizar uma provocação simples imagina que você está vendo na frente da sua casa uma pessoa cega vindo e na frente da sua casa tem um buraco todo dia esse buraco está aumentando 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 você fica inconformado liga para a prefeitura liga para o governo reclama com um reclama com o outro você está vendo um paciente uma pessoa cega indo em direção a esse buraco e ela cai no buraco e a pergunta que fica é assim de quem que é a culpa a culpa é do governo que não tapou o buraco é da prefeitura que não te ouviu é sua que não jogou areia lá é do cego é uma analogia que essa analogia me incomoda muito muito, muito, muito mas ela me faz pensar assim que muitas vezes nós vemos muitos problemas e nós não agimos então aqui eu gosto dessa frase todo problema ele é uma oportunidade para uma solução a provocação que fica é que vocês tentem observar os problemas e tentar também ver como uma oportunidade para tentar fazer o mundo melhor tá bom? foca nas oportunidades não nos problemas está aqui os meus contatos eu termino minha apresentação aqui espero que vocês tenham gostado quem tiver interesse aí eu estou muito mais ativo no meu LinkedIn do que nas redes sociais Instagram e Twitter que eu quase não uso mas meu contato está aí e obrigado todo mundo por ter assistido desejo sucessos no evento e na vida de vocês um abraço gente i e e e Amém.